Como todo bom contador de história sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, senhor, lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chega mais, pessoal, o grande show vai começar! Lembra dos velhos tempos? Que velhos tempos? Ah, você sabe, ontem, semana passada... Olha, eu acho que eu vou chorar! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, eles crescem tão rápido, né? Ah, eu digo pelos meus filhos, parece que nasceram de um dia e foram embora de um outro E foram É, deu maior trabalho Que coisa mais linda Então, bom Bem legal Tem sempre outra opção Música Melhores amigas hoje, amanhã e sempre Música 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 Música